Nesse vídeo nós vamos falar sobre a oscilação emocional que passa uma pessoa que está em tratamento oncológico. Inicia com a notícia da doença. Com todo o protocolo do tratamento, por exemplo, no tratamento de câncer de mama, ainda você corre, sempre corre-se o risco, tem um acompanhamento de anos que ele pode voltar. Isso, desde o princípio, oscila demais, é bem delicado na questão emocional. Mas o emocional, ele somatiza também, a gente tem que pensar nisso. Você pode estar se alimentando muito bem, você pode estar fazendo atividade física, levando uma vida saudável e ter uma surpresa. O ressurgimento, por exemplo, poder ressurgir a doença, por conta de que você não mudou também o seu usar. Da mesma forma que um paciente muda os hábitos alimentares, ele faz atividade física, é imprescindível também que ele mude hábitos, pensamento, estilo de vida, não só, como a gente acabou de falar. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. Nessa caminhada, eu percebi muito, eu particularmente como paciente oncológica, eu senti muito disso. Quanto mais você se aceita para o tratamento oncológico, isso é imprescindível. Para aceitar, nos aceitar do jeito que nós somos. Desse mesmo jeitinho, com todas as coisas boas, as coisas negativas. Então, esse processo de aceitação para o paciente oncológico é imprescindível. Imagina só, a gente falar de vaidade. Se eu não estou legal, estou numa fase que não está bem, ou eu não estou gostando de mim, eu já não estou me achando fora do peso, meu cabelo está feio, eu já não estou me valorizando, eu já não estou me aceitando do jeito que eu deveria aceitar. Agora, imagina, diante de um tratamento, que eu vou perder o cabelo, que eu vou me debilitar, que eu não vou poder tomar sol, que eu vou ter várias restrições, restrições alimentares, enfim, profissionais. Imagina só, se eu não tiver uma autoestima equilibrada, imagina só, se eu não estiver num momento equilibrado, que eu esteja me aceitando. E isso pode acarretar coisas muito graves, inclusive até a morte, sim, porque eu vou somatizar mais ainda. Percebe que o nosso pensamento, ele pode ser tóxico e ele pode ser... Ele pode nos salvar, ele pode nos curar, ele pode auxiliar nessa cura, até chegar um dia que nós temos potencial para isso, até chegar o dia que vai ser o suficiente para nos curar, manter esse padrão elevado de pensamento. É importante nós termos um acompanhamento, nós buscarmos ajuda, uma ajuda profissional, porque os familiares, muitas vezes, não estão sentindo na pele. Muitas vezes, sim, estão ao nosso lado, nos acompanham, mas eles não estão sentindo. Tem muitas coisas que... até pela situação, pela tensão, porque não é fácil também. A gente precisa pensar. Esses familiares, eles também precisam de atenção. Eles também precisam de ajuda, muitas vezes. Não é fácil ver um ente querido passando por essa situação. É muito forte esse tratamento, a medicação. Então, se sentindo mal. Tinha dias, tinha momentos, dentro do tratamento, quando eu fazia quimioterapia, que eu queria me trancar no quarto. Eu queria me trancar no quarto, me fechar, e não queria ouvir nada. Não queria falar com ninguém. Não queria. Parece que o meu cérebro aí ficava... ficava oco. É interessante. Uma sensação, assim, que eu nunca tinha sentido antes. E é difícil para um familiar, para uma mãe, um pai, um marido, um filho, ver um ente querido dessa forma. É importante, primeiramente, se conhecer. que existe um ser, uma alma vivente, por trás dessa casca, por trás desse corpo. Isso faz toda a diferença. Existe uma alma vivente por trás desse corpo. Isso faz toda a diferença. É possível enfrentar. É possível vencer. É possível vencer. É possível vencer o medo. É possível. O medo vem do desconhecido. Totalmente humano. Tudo que nós não conhecemos, tudo que nós não temos ideia, de como seja, nos amedronta. Então, é muito importante buscar essa ajuda, trocar um grupo de apoio também. É muito legal. Trocar entre, entre pessoas que estão passando pela mesma situação. Normal, ter altos e baixos. Faz parte, faz parte da própria vida, independente de tratamento. Então, tem momentos que, mesmo você se aceitando com tudo isso que a gente está falando aqui, mesmo com a aceitação, mesmo com o equilíbrio. com o equilíbrio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto